e belezinha mais um lugar abandonado para vocês olha aqui olha essa casa construção abandonada totalmente abandonado aqui tem uns prédios ali ó e mais um lugar que explorei encontrei para vocês lugares abandonados belezinha acompanhe com a gente e e e e e e Tchau, tchau. 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 Olha aí. Olha, tô afundando aqui, ó. Não vou mais pra dentro porque eu tô afundando. Eu tenho que voltar aqui num lugar, num dia que esteja mais seco. Aí eu consigo mostrar melhor pra vocês. Mais perto do que chegar pra vocês aqui. Olha aqui. Olha aqui, já tô quase dentro da... Vou tentar subir aqui. Aqui, ó. Tão vendo? Vou vir aqui com um facão em breve. Aí eu mostro essa construção abandonada pra vocês aqui. Ok? Não vou arriscar não, gente, que eu tô... Olha aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Tô de bermudinha. Facinho pra um bicho, cobra, escorpião. Então, já consegui chegar o mais perto possível pra vocês. Já dá pra vocês verem que é uma obra realmente que foi abandonada. Tá? Deixa eu descer aqui. Não sei a história desse lugar. Tem que sair daqui. Aqui, ó. Tem entulho por aqui. Tentar desviar da água aqui pra vocês. Olha só a situação. Vamos ver se tem um acesso por trás aqui, mas eu acho que não tem. Não tem. Então, achei bem interessante essa construção abandonada aqui. Nova, inclusive, né? Nunca ninguém morou aqui. Mas foi abandonado e tá aí com resquícios do tempo, né? Tomando conta. Mato, bicho, animal. Não tem ninguém por aqui, porque está impossível de alguém viver aqui. A não ser que alguém dê um trato aqui. Então, eu vou voltar aqui em breve com os amigos ou sozinho. Venho com facão aqui pra gente desbravar aí dentro dessa construção. Porque não dá. Hoje, desde que tá aí, eu não vou arriscar. Mas, pelo menos, já mostrei pra vocês um pouquinho. Deixa eu tentar dar mais uma volta aqui, ó. Pra mostrar o que mais tem ao entorno aqui pra vocês. Vocês estão vendo como é grande, ó. Um, dois, três. Três prédios. Três prédios. Vou vindo aqui. Vou chegar até aqui. Aqui seria... Deve ser que ali seria, ó. Mais adiante ali. A entrada, né? Olha lá. A entrada desse lugar que tem uma foto aqui. O pessoal vem aqui. Chegaram a vir aqui, já que já tem uns grafites ali, ó. Aqui tá mais acessível. Opa, achei um caminho aqui, ó. Achei um caminho aqui. Vou ver até onde vou com esse caminho aqui. Não vem muito, não. É só até aqui mesmo. Só até aqui. Tá? Só até aqui. Deve falar. Ah, André Júnior, você não entra? Não, gente. É arriscado eu entrar, né? E levar uma picada. Afundar o pé lá no barro. Eu tô do tênis. Eu tenho aula hoje ainda. Mas... Já é um registro pra vocês aí, tá? Em breve, acho que eu pretendo voltar nesse lugar aqui. Uma outra oportunidade eu volto aqui e mostro melhor pra vocês. Tá ok, belezinha? Então... Mais um lugar abandonado aí. Parcialmente explorado pra você, tá? Seu Bex aqui pela metade. Eu não sei se aqui vai... Vamos retomar essa obra, mas... Eu vou estar aqui em breve. Aguarde. Valeu, belezinha. Fui. É aqui mesmo. Amém. Amém. Amém.